Estamos aqui de volta, quinta-feira, Beleza e Saúde, recebendo aqui com muito carinho o doutor João Menezes, que é cirurgião plástico. Ele está tirando as nossas dúvidas aí, o limite, né? Até aonde a gente pode ir e que tipos de plástica que você pode fazer para de repente retomar aí sua autoestima, etc e tal. A gente já tem bastante pergunta aí, né, Luquinha? Tem, eu vou fazer aquela pergunta que eu deixei no ar, Solange, preservar o nome dessa nossa amiga, que está no processo de colocar silicone. E ela está muito discutindo aí com o médico dela, que ela quer pôr a mais do que ele acha que ela deve pôr. Existe um padrão, de repente, altura ou também tamanho das costas para escolher o melhor tamanho para colocar o silicone ou não? É um bom senso. Ela quer e o médico não. Não, existe técnicas. Existe a colocação técnica, tá? Porque toda mulher pode notar que ela tem uma altura de mamilo e tem um raio de mama. Então, essa prótese, ela tem que estar mais ou menos dentro, porém, esse mamilo está no meio da mama, né? Por exemplo, se você pegar uma pote exagerada, às vezes de roupa até fica bonito, aquele alto, mas se você tirar a roupa, você vai ter uma bola com um biquinho aqui embaixo. Então, você tem medidas para fazer uma mama natural, tá certo? Agora, quem não quer natural, daí não tem medidas, você não segue parâmetro nenhum. Eu acho que seu médico está certíssimo. Ele estudou não sei quantos anos aí, respeito ao médico. É melhor a retina dele. Depois, uma amiga minha, eu estava comentando com o doutor João, ela pôs um pentão que está parecendo uma bezerra. O negócio esgarçou, sabe esgarçar mesmo, que nem tecido? Está parecendo um girassol. Uma bezerra com uma tatuagem de um girassol. Ficou horrível, ficou ridículo. Bem feito quem mandou não escutar o médico. Não é verdade, eu nunca... É verdade, Luquinha. Parecendo um girassol, é bom, gente, meu Deus. É, esgarçou. Eu falo que esgarçou. Ai, meu Deus, a gente está dando risada aqui, se divertindo. E quem não quer ter um sorriso bonito, né? Mas para isso, a gente precisa se encontrar com profissionais sérios, capacitados. E a gente sempre fala aqui da Ortovip. Afinal, são mais de 10 anos aqui na nossa região. E é uma clínica completa que vai cuidar de você, seja qual for o seu problema. Veja só como tem gente muito feliz com a Ortovip. Mudou muita coisa. Antes, eu era uma pessoa, por exemplo, que não podia nem olhar para mim. Eu já estava explodindo. Porque, nossa, faz a diferença grande uma boca. Sem dentes, sem nada. Fora os sarros, né? Que as pessoas andam tirando da gente e tal. Isso aí deixa a pessoa autoestima lá embaixo, né? Aí até que um dia eu conheci o doutor Otávio Guia, o doutorvip. É só alegria, olha. E você não pode se esquecer que tem o Quero Meu Sorriso de Volta, hein? Até o dia 31, você pode inscrever a sua mamãe, que é um presente aí do dia das mães, né? O mês das mães, mês de maio. E ela pode faturar o implante completo. Então, ou manda pelo Face, ou manda um e-mail, ou manda uma cartinha para a gente. Aí, de repente, você pode faturar o implante completo. Confere aí. Quer dar um sorriso de presente para a sua mãe? Vem aí a sétima etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. Para inscrever a sua mãe é muito fácil. Basta enviar uma carta com a foto para... Avenida Doutor Mário Galvão, 463 Jardim Bela Vista. CEP 12 209 004. Ou enviar um e-mail para... Falando nisso, arroba tvbandivale.com.br. E responda... Porque a sua mãe merece ter o seu sorriso de volta. Participe e boa sorte. É só participar. Bom, aí eu tenho um convite. A gente vai continuar nosso bate-papo aqui com o Dr. João Menezes, cirurgião plástico. Mas, gente, eu não posso deixar de fazer esse convite para você. Olha que cuti-cuti, gente. Você não pode deixar. Eu queria mostrar o Daniel rebolando aqui no estúdio, né? De levar o seu melhor amigo, domingo, lá no Vale Sul Shopping. Dog Fashion Day acontece agora, hein? Esse final de semana. Olha só. Dogfashionday.com.br. Dog Fashion Day. Uma coleção de eventos para seu pet. Oferecimento PoliPet. Saúde e bem-estar para o seu melhor amigo. Rios. A nutrição que alimenta uma vida longa e saudável. Apoio Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos. Realização Band. Põe a musiquinha aí, Pedro Mariano. Olha lá. O Daniel está só na reboladinha aqui. Vai estar todo mundo lá das 9h às 1h da tarde, hein? Leva o seu amigo, bicho. O Dr. Marcos Massal vai estar lá. Nosso querido Dr. Marcos Massal. E a Solange também. Eu também, viu, gente? Todo mundo vai estar lá. Vai ser muito legal esse evento. Por favor, vamos nos prestigiar também, né? Solange, olha só que absurdo. Quando eu vi, eu não acreditei. Eu não sabia se eu chorava de rir ou chorava de desespero. Como os ânimos estão em São Paulo aí, bem animados, né? Essas duas mulheres, elas quebraram o pau e chegaram a se pegar no metrô, gente. Sabe por quê? Por causa de um lugar para sentar. A gente vai até mostrar a imagem das brigas, as duas. Porque uma pegou o lugar da outra e acabaram se pegando pelo cabelo. É isso mesmo, gente. E as pessoas ficam até constrangidas de separá-las. Quer ver? Vamos ver um pouquinho da Bênia. Gente, dá para acreditar nisso? Não dá para acreditar, né, Solange? E continua, e continua o pessoal xingando. E aquele ridículo, pega, vai pegar sua mãe ou sem brincadeira aí. Para pegar uma vassoura para varrer, vai ser bem melhor, né? Bom, a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta. Para você, então, saber também mais sobre muitas coisas sobre plástica. Fica aí.